O Sistema Global de Observação Geodésica, GIGOS, é uma contribuição colaborativa da comunidade geodésica mundial à observação e ao monitoramento do sistema Terra. A geodésia é a ciência que determina a forma da Terra, seu campo de gravidade, sua rotação e a variação dessas propriedades no tempo. A realização estável e consistente de sistemas geodésicos de referência é essencial para a geodésia moderna. Esses sistemas de referência materializados proporcionam a camada fundamental para a determinação de coordenadas dependentes do tempo, de pontos ou objetos e para a descrição do movimento da Terra no espaço. A caixa de ferramentas de observação da geodésia inclui diferentes sensores e instrumentos terrestres, aéreos e espaciais. Todas estas observações geodésicas são geridas pelos serviços da IAG, a componente mais essencial dos GIGOS. Esses serviços geram produtos geodésicos fundamentais para a geodésia, assim como para muitas outras aplicações científicas, ao coletar e analisar as várias e diversas observações geodésicas. Para conhecer mais sobre o mundo multifacetado da geodésia e seus benefícios cada vez maiores para a ciência e a sociedade, visite o sítio web do GIGOS. 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 GIGOS.